Olá, eu sou Marina Andrade, coordenadora do Programa de Popularização de Ciência e Tecnologia aqui do Museu M.M. Gerdau. Nós estamos com inscrições abertas para o primeiro edital de ocupação em Arte, Ciência e Tecnologia. Então, se você é um artista, um pesquisador, um cientista e trabalha nessa fronteira, esse edital é para você. Acesse o site para mais informações. Legenda Adriana Zanotto